Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Que eu gostei muito da semana passada ter ficado aqui Ah, tá, eu vou aproveitar que esse laço aqui tá no chão, ó E vou laciar você Vem aqui, seu filho de mamãe Eu vou jogar você dentro da fonte Amarrar você aqui na fonte Não, Vidot, deixa eu me aventurar com você hoje Junto com a galera Aqui no Minecraft Olha Olha, pessoal de casa, eu vou fazer uma pergunta Vocês querem que o Vidotinho se aventure com a gente Mais vezes aqui no Minecraft? Então comenta a hashtag Queremos o Vidotinho Tá bom? Pra mim saber E antes de começar esse vídeo Eu quero fazer o desafio muito importante pra todos vocês Eu duvido vocês se inscreverem aqui no canal Porque Por que vocês tem que se inscrever? Porque essa semana e semana que vem Vai tá saindo muita série nova Muito vídeo aleatório Muito louco, tá bom? Então vocês não podem perder Então se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificação Pra vocês não perder nenhum vídeo Ativa o sininho e coloca lá Todas as notificações Pra vocês serem notificados de todos os vídeos Aqui do canal, tá bom? Deixa o seu like também que é muito importante E divulgue o canal com os seus amigos Em apenas 3 segundos Gravo aí Se inscrever Ativar o sininho Deixar o like E mandar o canal pra todos os amigos Em 3 segundos Será que vocês conseguem? Eu nunca consigo Eu tento todo vídeo Mas eu não consigo Eu vou tentar essa vez junto com vocês Então vamos lá 1, 2, 3 Conseguiu? Se conseguiu comentar Hashtag consegui Pra mim saber quem de vocês São os flashes do YouTube Tá bom, galerinha? Então comenta aí Que eu quero saber E lembrando todos vocês Pra mim lá no canal Da turma do Vidote Que tá tendo vídeos exclusivos Pra todos vocês A série de Perdido com a Z Se vocês gostam Tá tendo a nova temporada lá Tá muito, muito, muito legal Então vai lá conferir, tá bom? Vai ter séries novas também De temporadas novas Das séries que vocês mais gostaram Aqui no canal lá também Então fiquem ligados Que tá tendo vídeos Exclusivamente pra vocês Que são inscritos lá Então bora lá Deixa eu ver aqui Se eu encontro alguém Nessa casa Além do Vidotinho, né? Olha Eu tava vendo aquele De cabelo branco Aquele velhão aí da casa Não, não, não Ele não é velho É o cabelo branco dele mesmo É o Malfoy Ah, tá, é esse mesmo E aí Malfoy A vida te tá falando Você agora mesmo É, eu vi ele aqui Eu falei Caraca, o que ele tá fazendo aqui? E aí, velhão E aí, beleza, ô fracote? Ele te chamou de velho Porque teu cabelo é branco Eu falei pra ele Que você pintou, né? É Eu não sou velho Tá legal, ô Vidotinho É porque Eu acho o cabelo branco Velhão Velhão Vai falar que você Não tem vontade De pintar o cabelo também Nem um pouco velho Desse jeito aí Eu não quero não Mas e se fosse pintar de azul? Que azul não quero também Se não ia aparecer O Avatar Ah, Smurf Caraca, mas cabelo azul É tão legal É, é verdade Eu gosto de cabelos coloridos E você? Hum? É É que eu deixo branco É porque eu gosto mais de branco, né? Tipo Platinar e tudo mais Hum Sei Será, Vidotinho? É, não sei não Eu acho que ele gosta Do cabelo branco Porque ele é velho mesmo Não pode pintar Ô, Vidot É, deixa ele Mesmo que ele é velho Eu sei que ele tem uns 70 anos Mas finge que não Eu sou velho, tá legal? É Quanto caro você tem, Vidot? Fala pra mim Eu tenho 20 anos Eu tenho 21 E nem sou tão velho assim Ah, 21 anos? Caraca, ser velhote É, não é pra tanto não Ô, ô, ô Tá maluco? É meu irmão também, né? Eu tô brincando Era só pra assustar ele Ah, tá, entendi Tá, tudo bem, galera Vamos lá Se a gente ver quais são as aventuras de hoje Aqui nesse Minecraft Vocês viram que eu comprei um carro novo, ó? Hum Pra que é que é esse carro aí, Vidot? É pra levar minhas coisas, ó Ah, tá Peraí, tá chegando mensagem aqui A porta é de casa? Ai, meu Deus do céu Deixa eu colocar a caçambinha aqui, ó Aí, pronto Ô, Vidot Oi Dá uma olhada Quem tá aqui na porta de casa Vixi É aquela lá que te ama Hum Eu amo mesmo ele Ih Hoje você não escapa É verdade Acho que você não vai escapar hoje mesmo, Alphoy Ah, de jeito nenhum Vou sair correndo Ô, Vidot Bem que você podia me emprestar Esse teu carro aí Que lá tá atrás de mim Olha Eu acho que você não vai conseguir fugir hoje mesmo, Alphoy Ah Eu vou dar um jeito, tá legal? Eu vou ali no meu quarto Eu já venho rapidinho Tá bom, né? Beleza Deixa ele lá Porque eu vou aproveitar pra pegar essas cordas aqui E vamos fazer uma trollagem como foi hoje, Vidotinho Tá, beleza Qual vai ser a trollagem? A gente vai prender ele Amarrar ele Pra ex-namorada dele conseguir beijar ele, tá bom? Ah, gostei Ele não vai gostar nada, nada disso É, ele não vai Mas a gente vai E o pessoal de casa também vai gostar Vocês vão gostar, pessoal? Comenta aí Se vocês gostam Ou não vão gostar Dessa trollagem bem legal Que a gente vai fazer com o Alphoy hoje, beleza? Bora lá E aí, Alphoy Oi Cara É o seguinte Você falou que ela pode entrar aqui A hora que Ela desce? É claro que sim, né, Vidot? Muito Legal o seu serviço E obrigada por trabalhar pra mim Trabalhar? Peraí Que coisa que é essa? O que você tá fazendo, Vidot? Pronto Pronto, Malfoyzinha Pode se lambuzar do Malfoy Vai lá, vai lá, vai lá Muito obrigada, Vidot Você é um herói O quê? Vidot? Eu achei que nós era amigo, cara Eu também Ai Vidot, me tira daqui Vai lá, Malfoyzinha Ele é todo seu hoje Mata a saudade Não Vidot? É, você tá amarrado, cara No guarda-sol Pelo menos Tô pegando sombra, né? É E beijos também Você tá pegando Eu também beijos, né? Vidot, eu juro Que quando eu sair daqui Você é um homem Ferradíssimo Na minha mão Não Eu não sou nada, não Você que tá um homem Todo beijado E apaixonado Ah Não Corre, Vidotinho Agora a gente vai ter que correr Muito rápido dele Você aí se estou ferrado Ah, eu já fiz tudo o que eu queria E eu vou ficar aqui Agora você vai ficar aí, né, louca? E eu tenho que correr Tchau Não Volta aqui Toma Eita Vambora, vida ativa Acelera o pé aí Meu Deus do céu Onde você tá, Malfoyzinha? Tá, vamos ver se a gente consegue encontrar ele por aqui, galerinha Vem cá Ele Acho que ele se escondeu Cadê ele? Eu acho que ele se escondeu mesmo Toma aí Ô, Malfoyz Bip, 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 bip É, Vidotinho Eu não sei pra onde ele foi parar não Mas eu acho que ele ficou bravo, hein É, eu acho que ele ficou bravo mesmo Que ele tava até atirando É, eu também tô achando, viu Mas olha Vamos dar um olho nesse teu carro novo aí Bora, vai Beleza, então, né Bora lá Ó, ó, mas eu esqueci que aqui tem a Blitz Ai, dá nada Ela está tudo em dia, vai Beleza Eita, tem É, policiais mirim agora É, Pai, Vitor Tinha do meu tamanhozinho Elas Eu acho que hoje eu vou me dar bem, hein É, eu também acho que você vai se dar bem hoje Se dar bem como? Como assim? É, porque eu acho que eu fui parar na Blitz junto com você E tem policiazinhas do meu tamanho Então eu acho que eu vou ser revistado por elas É, também acho Vamos lá, né Oi, meninas, tudo bem com vocês? O que que tá acontecendo aqui? Ó, nosso carro tá tudo em dia A gente pode prosseguir Queremos ir pra praia Hum, olha É o seguinte Não sei se poderemos soltar vocês Mas a gente sabe que vocês vão ser beijados por ser musculosos O pequenininho vai com as pequenininhas E você trata de vir aqui com nós Ah, como assim? Ah, beijamos o pequenininho também Ah, como assim? Ah, obrigado por tudo Beijamos todos vocês Podem prosseguir a viagem de vocês Ai, Vidotinho, o que aconteceu aqui? Ai, Vidotinho, eu não sei o que aconteceu Mas eu tô todo beijado Ai, eu realizei o meu maior sonho Qual que é o seu maior sonho? Ser beijado pelas minis policiais Ai, meu Deus, Vidotinho Você tem cada sonho maluco, hein, cara Eu tô meio que duvidando de você Achando que você é mais maluco do que normal, viu? Ai, eu não sei o que eu sou Só sei que eu tô apaixonado e cheio de beijos Ai, tá, galerinha de casa Se vocês gostaram dessa aventura nova Hoje com o Vidotinho aqui no canal Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Manda o canal pra todos os seus amigos Pra junto a gente bater a marca dos 2 milhões de inscritos E não se esqueça de se inscrever lá no canal da Turma do Vidote Pra gente bater os nossos 10 mil inscritos lá Beleza, galerinha? Até o próximo vídeo Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho